E no vídeo de hoje eu irei falar do lançamento de Rabanne, Invictus Parfum. O vídeo começa depois da vinheta. Salve meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje eu trago para vocês a resenha do lançamento de Rabanne, Invictus Parfum. Mas antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe aquele like se você gostar do vídeo. Também me siga no meu Instagram, que vai estar passando aqui no cantinho do vídeo. Me ajude a bater mil seguidores no Instagram também. Conto com a sua colaboração e continue deixando seu like, comentando, compartilhando. E comenta aqui embaixo nos comentários se você tem esse perfume. O que você acha desse perfume, se ele é bom, se ele é ruim, se ele poderia ser melhor. Quero muito saber da sua opinião. Pessoal, vou deixar o link desse perfume ao qual eu adquiri embaixo, quer dizer, o Instagram e o contato da moça que eu adquiri. Fala que veio através do meu canal, vai me ajudar bastante. Vou mostrar aqui o frasco para vocês bem rapidamente. Ele não é aquele frasco arredondado que a gente conhece, da linha Invictus. Ele tem essas quinas, né? Agora a empresa não é mais Paco Rabanne, tá? Agora é só Rabanne. Tanto é que tem esse R aqui e aqui atrás, agora vai ser a partir de agora apenas Rabanne, tá? A caixa é uma caixa bem minimalista, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Atrás tem um QR Code, você pode escanear. E aqui no fundo temos algumas informações. Bom, pessoal, sem enrolação, vou borrifar ele aqui nas costas da minha mão. Eu já tenho borrifado aqui. Vou borrifar aqui nas costas da minha mão. Vamos olhar aqui o borrifador. Muito bom, cara. Mano, esse perfume é uma delícia. Esse perfume aqui, ele é uma delícia. Ele tem aquele DNA, né? Da linha Invictus, que são aquelas notas aquáticas. É DNA da linha Invictus. Mas essas notas, ela vem em volta de uma nota de lavanda que deixa o perfume bem confortável, bem limpo. E eu quero destacar aqui, eu andei olhando a pirâmide olfativa desse perfume. Eu quero destacar a nota de sabão, mas não é aquele cheiro de sabão homo. Aquele cheiro, sabe? Meio que como se remetesse ao Dior, né? Todo mundo fala que o perfume da Dior tem cheiro de sabão homo. Cara, nada a ver, cara. Nada a ver. Aqui a gente tem um cheiro assabonetado, bem confortável, bem limpo, bem, sabe? Bem confortável. Imagina aquele cheiro de homem que se cuida, de mulher que se cuida. Aquele cheiro de roupa limpa. É basicamente isso, cara. A medida que o perfume vai evoluindo, você sente umas notas florais com uma folha de violeta bem evidente. E claro, na secagem. Eu tenho ele aqui nesse meu braço aqui, já está bem na secagem. E claro, essa secagem bem almiscarada, com uma nota de cachemir, uma nota de almíscara também muito evidente. E claro, a base amadeirada de sândalo que dá uma reforçada a mais no perfume. Resumindo, o perfume, ele é um amadeirado, aquático, levemente almiscarado. Ele é aquele perfume que você pode usar como assinatura, você pode usar para trabalhar, você pode usar para ir para um barzinho, para ir para o shopping, para ir para a faculdade durante o dia ou durante a noite. Ah, mas eu trabalho como motorista de aplicativo. Cara, pode utilizar tranquilamente. Ah, mas eu sou médico, eu sou cirurgião. Pode utilizar tranquilamente. Ah, eu sou advogado. Meu, vai que vai. Ele é aquele tipo de perfume, como eu costumo dizer, o perfume coringa. Ele é aquele perfume que você consegue utilizar desde o dia até a noite e ele não vai te abandonar. Ele tem uma fixação muito boa, pelo menos na minha pele. Fixação desse perfume na minha pele, cara, 12, 13 horas sossegado. A projeção desse perfume é de 2 horas e meia, 2 horas e 45, moderada para marcante. Ele é um perfume que quando você borrifa, na primeira hora, ele fica exalando muito, muito. Pessoas passam por você, você passa pelas pessoas, as pessoas notam a sua presença. Ele é um perfume que tem um cheiro confortável, um cheiro limpo. Imagina você passar por alguém e você sentir aquele cheiro de limpeza, aquele cheiro confortável. Você fala, nossa, que pessoa cheirosa, que cheiro gostoso. Ele é um perfume confortável, elegante, sofisticado. Pra mim, esse perfume aqui é muito bom pra você usar como assinatura. Você quer apenas um perfume pra usar como assinatura? É esse carinha aqui. Cara, ele é um perfume muito elogiável. É um perfume que você pode usar pra trabalhar, pra ir pra faculdade. Pra academia, eu acho que ele também cai muito bem. Ele não é um perfume tão evasivo. Porque, cara, tem pessoas que, pelo amor de Deus, tem pessoas que usam perfumes mais especiados, mais quentes pra ir pra academia. Num calor tórrido que, meu Deus do céu, dá até dor de cabeça. Mas não é o caso desse cara. Esse é um perfume que ele é bem confortável, bem limpo, bem elegante. Ele é um perfume que atrai as pessoas pra você. Quando você abraça as pessoas, as pessoas falam, nossa, você tá cheiroso, que cheiro confortável, que cheiro gostoso. É o que esse perfume remete, cara. Fixa muito, projeta muito, rende muitos elogios. E é um perfume que você, cara, você vai usar pra dia, pra noite, outono, inverno, cai muito bem. Primavera, verão, cai muito bem. Eu só não acho que ele não vai ter um desempenho tão grande. Hoje, por exemplo, calor, calor, 30, 32 graus, eu acho que ele não vai ter um desempenho muito bom. Eu acho que ele vai se perder um pouco, ele não vai ser tão aparente, né? Mas 27, 26 pra baixo, ele cai muito bem. É um perfume confortável, um perfume gostoso de se sentir. Ele te deixa bem perfumado. Quando você passa esse perfume na sua pele, quando você borrifa, você fala, nossa, tô cheiroso, tô confortável. Cheiro de limpo, chique, elegante, fixa muito, projeta muito e rende muitos e muitos elogios. Tá bom? Pessoal, só recapitulando. Esse perfume tá presente. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. A moça ao qual adquiriu esse perfume, o nome dela se chama Land Imports, tá? Deixar o Instagram e também o WhatsApp dela na descrição do vídeo. Pode chamar ela, pode encher a paciência dela, falar, ó, Dornelis me indicou, Dornelis me indicou. Então, pode encher a paciência dela, que esse perfume aqui tá com um preço muito bacana lá no Instagram dela, fechou? Ela entrega aqui em São Paulo, tá? Se você reside em São Paulo, ela mesma entrega em mãos no mesmo dia, tá? Você comprou o perfume às 10 da manhã. Cara, dependendo da região que você mora, duas horas da tarde, ela já te entrega em mãos. Agora, se você mora fora, aí já é o preço do perfume, mais o frete. Fechou, rapaziada? Invictus Parfum. Beleza? Eu quis ser bem breve, bem rápido, pra não estender muito o vídeo, porque eu quero trazer vídeos pra vocês com mais rapidez, tá? Não quero enrolar tanto. Fechou, pessoal? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, clica em gostei. Se gostou mais ainda, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Espero vocês numa próxima. Deus abençoe, tamo junto e tchau, tchau.